Segurança em primeiro lugar, quatro dicas fundamentais para quem está iniciando no ciclismo ou quer melhorar a experiência durante o pedal. Mas antes, já sabe, se inscreve nas nossas redes sociais e siga o nosso canal para mais dicas, segurança e estilo. Começando com o mais importante, o capacete. Independentemente se você pedalar na cidade, no asfalto ou na trilha, o capacete é essencial. Certifique-se de usar um capacete de qualidade que se ajuste perfeitamente à sua cabeça e cumpra as normas de segurança. Em segundo lugar, não subestime o poder das luvas. Em uma queda, suas mãos tendem a amortecer o impacto e usar luvas pode evitar ralados e escoriações. Além disso, elas proporcionam melhor a aderência ao guidão, aumentando a estabilidade e reduzindo a trepidação, o que evita calos e protege a palma das suas mãos. O terceiro item de segurança que não pode ser negligenciado são os óculos de proteção. Eles não são apenas um acessório de estilo ou para proteger do sol, mas também são essenciais em todas as condições climáticas, tanto durante o dia quanto à noite. Os óculos ajudam a evitar acidentes oculares causados por objetos como insetos, galhos de árvores ou poeira. Por último, não menos importante, temos a iluminação. Seja pedalando de dia ou à noite, manter-se bem visível é crucial. Use um farol dianteiro e um sinalizador traseiro com luz fixa ou biscante. Isso não apenas melhora a sua visibilidade para os outros ciclistas e motoristas, mas também ajuda a prevenir acidentes, tornando mais difícil que alguém não o veja na estrada. Esperamos que tenham gostado das nossas dicas e lembre-se sempre de utilizar esses acessórios de segurança, não importa a distância que você vá percorrer. Segurança é primordial. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho